Atenção Hot, é notinha Hot, é notinha Chima Quemba Uh, uh, uh Yeah Feche os olhos pra não ver Passar o tempo Sinto falta De você Anjo, bom amor Perfeito no meu peito Sem você Não sei viver Então vem Que eu conto os dias Conto as horas pra te ver Eu não consigo Te esquecer Cada minuto É muito tempo Sem você Sem você Os segundos vão passando Lentamente Não tem hora Pra chegar Até quando Te amando Te querendo Meu coração Quer te encontrar Então vem Que nos teus braços Esse amor é uma canção Eu não consigo Te esquecer Cada minuto É muito tempo Sem você Sem você Sem você Eu não vou saber Me acostumar Sem suas mãos Pra me acalmar Sem seu olhar Pra me entender Sem seu carinho Sem amor Sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz Fazer feliz Meu coração Já não importa Quem errou O que passou Passou Então vem Que eu conto os dias Conto as horas Pra te ver Eu não consigo Eu não consigo Te esquecer Cada minuto É muito tempo Sem você Sem você Feche os olhos Feche os olhos Pra não ver passar o tempo Feche os olhos Sinto falta de você Sinto isso Eu não consigo Eu não consigo Te esquecer Cada minuto É muito tempo Sem você Sem você Sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz Meu coração Já não importa Quem errou Que passou Passou Com três horas Com três horas Com três horas Como quals Você Jiria Gabriel Mese OW Legenda Adriana Zanotto